Olá, bom dia pra você. 24 de outubro de 2016. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer abre hoje no Rio de Janeiro a maior conferência sobre óleo e gás da América Latina. Vamos saber os detalhes ao vivo com Thaísa Dias que está no Palácio Planalto. Oi Thaísa, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a todos. O presidente Michel Temer decolou aqui em Brasília por volta das 8 horas da manhã com o destino ao Rio de Janeiro, onde fará daqui a pouco, às 10 horas, a abertura da Rio Óleo e Gás. Promovido a cada dois anos pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o evento é o maior do setor petroleiro na América Latina. O lema escolhido para a conferência este ano foi Caminhos para uma indústria de petróleo competitiva. As atividades que vão até quinta-feira ainda incluem exposição de produtos e serviços aos principais especialistas, gestores e autoridades da área. A edição anterior do evento contou com a participação de 31 países, 47 mil visitantes, 3.800 conferencistas e 1.100 expositores. E ainda hoje no Rio de Janeiro, o presidente Temer se reúne com o presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente da Total SA e com o diretor-geral da Total EIP no Brasil. Michel Temer ainda tem encontro com a presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia Bastos Marques, a presidente do BNDES. A previsão é que o presidente Michel Temer retorne à Brasília no início da tarde. É com você, Renata. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. Bom, e do Palácio Planalto, vamos direto para a esplanada dos ministérios, porque o desligamento do sinal analógico das televisões será esta semana no Distrito Federal. Gabriela Noronha traz os detalhes para a gente. Oi, Gabriela, bom dia para você. É, Renata, né? Bom dia, Renata. Um bom dia a todos. Olha, o sinal digital não tem ruídos e a imagem não tem chuviscos ou sombras. O Distrito Federal e nove cidades do entorno vão contar com 100% do sinal digital a partir de outubro. Isso significa que o sinal analógico vai ser totalmente desligado. E para não ficar sem sinal, é preciso ter o conversor e antena específicos. O prazo para a mudança vai até o dia 26 de outubro. E a expectativa do governo é atingir 93% das residências até essa data. É o percentual mínimo exigido para o fim da transmissão analógica. Em Rio Verde, cidade Goiânia, que sediou o teste piloto do desligamento, esse percentual já era de 60% dois meses antes da mudança. No dia 2 de junho, o Ministério da Ciência e Tecnologia começou a distribuir 372 mil kits com antenas e conversores para famílias de baixa renda do Cadastro Único do Governo Federal. Esses equipamentos estão sendo distribuídos gratuitamente. Quem quiser saber se tem o direito a receber esse equipamento, é só ligar no telefone 147 ou acessar a página sejadigital.com.br. O desligamento do sinal analógico em todo o Brasil vai ser feito a partir de março de 2017. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações ao vivo. O preço de frutas e hortaliças em oito estados teve queda em setembro. Os números são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O brasileiro já pode comer melhor pagando menos. Frutas e hortaliças ficaram mais baratas em setembro. Agora, a Rita vai poder comprar o que precisa para a sua dieta sem pesar no bolso. Você entrar com 50 reais no mercado, você poder levar bastante verdura, né? Para você fazer uma salada mais caprichada, comprar uma alface. O alface estava muito caro, o alface também caiu de preço. Então, melhora bastante para a saúde da gente, né? O preço do mamão-papaia que vinha subindo nos últimos meses caiu em setembro. A queda foi de quase 40% em algumas cidades. Banana, batata e cenoura também tiveram redução nos preços. O clima é o principal responsável pela melhora nos custos desses alimentos e a tendência é que os preços continuem caindo. A gente imagina que ainda vai estar com os produtos favoráveis. No caso da cebola, por exemplo, ela está até abaixo do custo de produção. Tem muita oferta no mercado. A gente imagina que ainda para o mês de outubro e novembro, ainda tem as condições para essa baixa de preços, né? Para esse alívio no bolso do consumidor. O levantamento do preço de frutas e hortaliças é feito todos os meses pela Conab, a partir de informações fornecidas pelos mercados atacadistas de todo o país. Viagem à Índia e ao Japão e a homenagem à Força Aérea Brasileira. Veja como foi a Semana do Planalto. Já temos grupos brasileiros que investiram aqui na Índia, como temos mais até indianos no Brasil. Existe a vontade, a sociedade quer ir adiante e, portanto, nós estamos de braços abertos para quem quiser ajudar e ganhar dinheiro no Brasil. O encontro de hoje nos estimula a ir além e é o que faremos. A parceria entre os BRICS poderá fomentar a interação entre nossos empresários e criar maior integração entre nossas economias. Nós queremos trazer a ideia da parceria Brasil-Japão. Não apenas levar novos investimentos japoneses para o Brasil, como também ampliar os investimentos japoneses que lá já se verificam. Nós identificamos, entre os empresários japoneses, forte interesse em vários projetos do nosso plano de parcerias de investimento com ênfase exatamente na área da infraestrutura. A decisão do Comitê de Política Monetária, de natureza técnica, é um sinal positivo para a economia brasileira. Nós ficamos por aqui. Aqui podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.